Bem amigos que nos acompanham aqui, hoje é um dia muito importante, que abaixo de Deus, quem seria nós sem os médicos? Estou aqui com o Dr. Marco Vinicius, é um dia muito importante esse dia, Dr., que é o dia do médico, um dia muito importante para vocês. Bom, primeiramente, dia 18 de outubro é uma data que representa os profissionais que cuidam da vida. São longos anos de muito estudo, muita dedicação, muitas noites de sono perdidas, acordado, em que nós que somos médicos, nos dedicamos, nos doamos, principalmente de coração. Cada médico e cada médica tem um papel fundamental, principalmente na busca da saúde, nos momentos mais difíceis e naquelas horas em que nós podemos, de alguma maneira, tirar dor e aliviar sofrimento. Nós também somos pacientes além de médicos e nós também precisamos deste cuidado, deste carinho, desses profissionais que, além de tudo, se anulam por muitas vezes deixando a sua família, deixando o seu pessoal de lado para poder dedicar ao paciente naquele momento que mais precisa. Afinal de contas, todos nós sabemos que a doença não escolhe a hora de chegar. Então, a cada médico, a cada médica, o nosso parabéns, o nosso muito obrigado, o nosso sempre gratidão a esses profissionais que sempre fazem parte, como eu costumo dizer, de um grupo de heróis e heroínas que não usam capa. E pedimos que Deus continue sempre nos iluminando com muita sabedoria, principalmente muito discernimento na hora que nossas mãos puderem, principalmente, receitar ou então ter alguma ação naquele momento de conduzir o paciente no seu momento de fragilidade, que é no momento da doença. Então, a cada um de vocês...